Fala viajante! Seja muito bem-vindo ao canal Viajante Inveterado! Eu sou o Guilherme e hoje quero te convidar a fazer uma caminhada pela Praia Central de Balneário Camboriú até o mole da Barra Sul. Se alonga aí e vem comigo! Olha só que privilégio chegar na praia junto com o sol, é realmente um momento incrível da natureza. Assim como no vídeo que fiz caminhando até o mole da Barra Norte, se você não viu tá aí no card, eu aproveito a caminhada para ir mostrando a vocês alguns prédios aqui da Orla da Praia Central e tudo de interessante que aparecer pelo caminho. Aqui a gente vai ver algumas embarcações e nessa época o pessoal entra no mar para pescar tainha. E olha só, como a maré tá alta, eu tive que fazer esse trecho pela calçada. Agora eu tô chegando aqui nesse playground da Barra Sul. O Parque Unipraes deve tá fazendo alguns testes, porque por enquanto ainda tá fora de funcionamento. aí o famoso letreiro Eu Amo BC, e agora sim vamos caminhar até o final do mole da Barra Sul, que possui cerca de 450 metros. É uma pernadinha, mas muito bem recompensada pelas vistas incríveis que ele proporciona. E aí E aí Ali na frente temos alguns prédios que se destacam pela altura. Todos ainda em construção. O primeiro é o Faros, depois as torres do Yacht House e à direita o One Tower. Com acesso pelo mole fica o restaurante Porto Cabral e ali do outro lado fica o Atracador Barra Sul que recebe os tenders com passageiros de todos os cruzeiros que chegam à cidade. E por hoje é isso. Se você gostou deixa seu like, compartilha com quem gosta de Balneário e deixa um comentário também dizendo o que você quer ver nos próximos vídeos. A gente vai começar a postar muita coisa de Balneário Camboriú, então eu quero essa ajuda para saber o que produzir para vocês, beleza? Ah, e se você chegou agora no canal aproveita para já se inscrever e tocar o sininho para ficar sempre por dentro do que rola aqui no Viajante Inveterado. muito obrigado você que assistiu o vídeo todo e até a próxima, tchau! Tchau!